O segundo jogo Um irresponsável Corre Roberto, mira Vai na pera, vai na pera Salve rapaziada do FUT015 Eu sou o Guibir, se vocês começaram mais um vídeo incrível Pra vocês, mais um jogo aqui da diretoria Ajax vs Juventus Vamos ver o que vai dar, Ajax Paulista, tá? Já queria agradecer o nosso patrocinador A One Sports, o Emílio, o Aikifalm, o Restaurante e os outros E agora, Polo Loucos Takurais Se inscreve no canal, deixa o like, vambora O que? Cara Do Instagram? É canal FUT015, Instagram FUT015 Mas eu não tô transmitindo não, velho Só tô gravando Aí Roberto Eu falei que tinha o segundo jogo Acreditar, acredito Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Que tá esse passe aí, caralho Vai, vai, vai Vitor Vai no Vitor Viu? Mais uma menor Mais uma menor Bola Só bola Afasta, Robério Acho que ele tá vendo seu vídeo É sim Aí meu Deus E aí, Roberto? Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Agora pola o louco, se inscreve no canal, deixa o likezão e vamos embora. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Luz, Luz Braga pra ele Vamos dar um pouquinho aqui Vamos! Ei Mabu, quando Mabu? Você insista a ver se tem que puxar assim, leve Está triste, que puxar ali Vai para a última Essa é a força muito forte Ei malde Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, vem, vem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Amen Vamos, vamos, vamos Brasil! o melhor, a folha ai é ó, ai é só para o pessoal lá, mas está contratado com o pessoal, cadê nossa Playção p**** os jogadores não vai dar nada ele Jestem trabalhandoermo cê é louco véi aqui é o movement do jogo uilection os jogadores vão perder t Eduardo Boa! Boa, Nath! Tá alto, ó! O meu lotinho jogou de bem perto, esse aqui. Até eu tomei, viado Até eu tomei Vai, vai, vai O 9 ou o 7, Seus Corre, Roberto, corre, Roberto, domina Vai lateral, vai lateral Vai lateral Chega no dia Seu palco Seu palco Seu palco O que é isso? Nossa, que perigo. Bruninho, melhor em quadra, em campo. Eu tô maluco se você foi o melhor em campeonato. Final de jogo, 6x2 pro Chubiro Ajax. Se já se inscreve no canal, deixa o like, eu vou embora. 10, meu grau, valeu que tá fechadão com a FIP pelo trem bala.